Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre alongamento de cílios. Se você pretende fazer ou tem curiosidade, fica comigo que eu vou te passar tudo sobre. Meu nome é Jéssica e toda segunda-feira eu posto os vídeos assim aqui no canal, então já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo que eu sei que você vai gostar, tá bom? Eu sei que hoje em dia o alongamento de cílios está em alta, gente. Quem é que não quer acordar assim, maravilhosa, com cílios bafônicos? Acordou já pronta para a vida, né? Pronta para o abate. Existem alguns tipos de cílios, tá, gente? Pelo que a Fran me explicou. A menina que colocou em mim, ela é super profissional, gente. Ela dá curso, ela é maravilhosa. Esse daqui que eu coloquei dessa vez é o de gatinho, que não é tão curvado, tá? Existem os mais curvados ainda, mais curvado do que esse. Ele traz muito impacto de frente, tá? E esse daqui ele traz mais impacto de lado, tá vendo? Existe o tipo boneca, né? Que foi o que eu coloquei da primeira vez, que ele é... Aqui ele é mais grande, né? E o de gatinho, que é assim, mais puxadinho. Eu gostei mais do de gatinho, o outro eu também amei, gente, me senti maravilhosa. Mas eu tô amando esse daqui, não sei se é porque eu tô com ele agora, então eu tô me achando. Mas é muito barulhento, gente, pelo amor de Deus. Tem fio de seda, tem um fio sintético. O fio de seda, se eu não me engano, é o mais natural, tá? Pelo que a Fran me explicou e tal. E tudo depende muito de como você vai querer, né? De qual que é o melhor, né? Pro seu tipo de rosto e tudo mais. A profissional que for fazer, você também vai te orientar certinho. Também existe diferença de tamanho. Tem os menorzinhos, os maiorzinhos, os maiorzinhos, até aqueles que é babado. Os cuidados que você precisa ter, depois que você faz o alongamento. Lembrando, gente, que esses cuidados aqui, é somente pra que o seu alongamento, ele tenha uma durabilidade muito maior. Lembrando que também vai depender da profissional que você vai fazer. Não dura uma semana, é o seu dinheiro jogado fora. A realidade do material da profissional que for colocar em você, é necessário também que você só lave ou molhe o seu rosto depois de 24 horas após a aplicação, porque é o tempo que cola demora pra secar. Se você não respeitar isso, e nem os cuidados que eu vou passar aqui pra vocês, provavelmente o efeito microagulhamento, se eu não me engano. Que é quando o fiozinho, né, ele escorrega a colinha e ele encosta na sua pálpebra. Gente, o fio, ele não pode encostar na sua pálpebra. O fio, a fio é pra ele ser colado no fio, entendeu? Não é pra ser colado na sua pálpebra. E se isso acontecer, ele vai começar a te incomodar, ele vai doer. Você só vai conseguir se acostumar mesmo depois de uns 3 dias que você já tiver com cílios. Enquanto isso, você vai sentir que tem alguma coisinha pretinha aqui, ou vai ficar passando a mão, até você se acostumar. Pra você higienizar, você precisa utilizar um shampoo específico, ou você pode utilizar o shampoo Johnson's também, que tem um pH balanceado e tal, pra não afetar na durabilidade do alongamento. Não utilizar sauna ou água muito quente, né, direcionadas aos seus olhos. Não ficar esfregando os olhos, tá, e nem gerar muito atrito, como dormir com o arroz no travesseiro, esfregando, ou ficar coçando. Isso é óbvio, que também vai afetar na durabilidade do seu alongamento. Quando você for tomar banho e for lavar o cabelo, no lugar de você entrar com a cabeça no chuveiro, você inclina um pouquinho a cabeça, pra água não cair diretamente, água quente não cair diretamente nos seus cílios. Não pode usar rímel e nem Curvex nos cílios. Evitar usar colírio. Não pode retirar os fios em casa sozinha, gente. Eu sei que vocês vão ver vídeos aqui no YouTube ensinando a como retirar, gente, mas não façam isso, porque vocês vão acabar com os seus cílios naturais. O ideal mesmo é você ir a alguma profissional pra realizar a retirada, pra que os seus cílios fiquem intactos, fiquem perfeitos, porque isso vai danificar, vai doer, e não é o correto a se fazer, tá bom? Quando você for secar o rosto, secar delicadamente os cílios, assim, pra não esfregar e tudo mais, aquela questão do atrito que eu já falei pra vocês. Gente, agora uma dica aqui que eu, Jéssica, vou dar pra vocês, porque é por experiência, tá? Quando você for tomar banho ou lavar o rosto, o impulso que a gente tem, né, conforme a água vai descendo, é de passar a mão no rosto pra tirar a água. Isso pode acabar estragando também a durabilidade dos seus cílios. Então, o que eu faço? Quando eu vou lavar o rosto, passo a mão no meu rosto, sem esfregar no meu olho, eu passo a mão, assim, só por cima, e no meu olho, eu coloco o meu dedo, assim, ó, e faço assim, ó, de leve, só pra tirar o excesso de água que tá aqui nos meus cílios, pra não entrar dentro do meu olho. Fazer a manutenção frequentemente. Os dias que você vai precisar fazer a manutenção, depende muito da profissional. Tem mulheres, tem profissionais que pedem pra você fazer em 14, em 15 dias, de 20 dias, então depende muito. Na Fran, que é na menina onde eu faço, 20 dias é o prazo de manutenção que ela dá, porque realmente a durabilidade dos cílios dela é muito grande, o aglomamento dela é muito grande, então ela dá 20 dias. A última vez, a primeira vez que eu coloquei, gente, eu fiquei mais de um mês, quase um mês, um mês completo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu vivi falando, gente, olha o tanto de cílios que ainda tem e tal, ainda tava com bastante cílios. Agora vamos às dúvidas que vocês mais têm, que eu também coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês mandarem as perguntas e eu poder fazer, trazer aqui no vídeo, responder aqui no vídeo pra vocês. Dói pra fazer a aplicação? Gente, não dói nada. Quanto tempo alongamento dura? Em quanto tempo precisa ser feita a manutenção? Gente, como eu falei, vai depender da sua profissional, da quantidade de tempo que ela dá. Geralmente, pelo que a Fran me falou, é de 15 a 20 dias, de 15 a 20 dias, tá? Me perguntaram assim, você não fica incomodada? Gente, no começo, é um pouco ruim pra quem nunca colocou. E pra quem já tá acostumada a utilizar cílios postiços na maquiagem, vai se acostumar de boa. Por quê? A gente enxerga alguma coisinha assim, como se fosse um toldinho preto aqui assim, sabe? Mas depois, com o tempo, você já se acostuma. Por exemplo, eu já não nem preciso mais que tenha esse negocinho aqui. Pode usar cílios postiços por cima dos cílios do alongamento? Pode, gente. A Fran falou pra mim que pode, não tem problema nenhum. Só tomar cuidado com a cola, né? Pra não colocar, por exemplo, bem em cima dos cílios. Porque na hora que você for tirar, pode ser que danifique a cola do alongamento. Então, o ideal é você colocar um pouquinho mais pra cima, né? Pra não afetar, não encostar nos cílios do alongamento, tá bom? Onde eu fiz? Gente, eu fiz com a Fran. Ela também atende no Estúdio MD. Vou deixar o Instagram dela aqui de novo, pra vocês conhecerem. Ela é uma ótima profissional. Ela tem muito conhecimento, tá? Sobre isso. Ela dá curso. Eu gostaria desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro de tudo. Toda vez que eu postar um vídeo novo. E também me segue lá no Instagram. Pra ficar pertinho de mim, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo. Tchau. Até o próximo.